E aí galera, beleza? Maicon Aragão chegando com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos rapaziada. E mano, se você ainda não é inscrito, galera, tá esperando o que? Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação família, que é pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece assim que eu postar o vídeo, chega pra vocês. Galera, batemos a marca de mil inscritos, sou grato a vocês. Agradece mesmo cada um de vocês, Betinho Borracha para todos os pneus aqui de Londrina. Tamo junto, Betinho. Obrigado mesmo. E é o seguinte, rapaziada, que hoje a gente vai fazer um videozinho chave. Faz um favor pra nós, assiste até o final, família. Deixa aquele likeão pra fortalecer, demorou? Rapaziada, pra vocês saberem de tudo que acontece no nosso dia a dia, mano, os stories mais da hora, as fotinhas mais chaves, tá passando aqui na tela aqui, ó. É o nosso Insta, tá na descrição. Segue lá, família, que eu sigo vocês de volta. Tamo junto, rapaziada. Fica com a vinheta. Bora pro vídeo. Rapaziada, quem acompanha nós há um tempo, sabe que eu comprei um capacete novo, capacete LS2, top, top, top. Família, era um capacete que eu queria demais, tá ligado? Então, rapaziada, se você quer ver esse vídeo de eu comprando um capacete novo, eu vou deixar no card aqui em cima, aqui, ó. Em algum lugar na tela aqui, vai aparecer. O capacete tá aqui, ó. É um capacete LS2. Vou mostrar pra vocês. Aí, família, LS2 faz uma cara que eu comprei esse capacete. E eu não tô usando, rapaziada, porque eu não coloquei o suporte da GoPro nele ainda, tá ligado? Então, mano, vou colocar o suporte da GoPro nesse capacete pra nós começar a colocar uns motovlogs top pra vocês. Vamos abrir aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Olha isso aqui, rapaziada. Olha essa viseira, mano. Lindo, né, galera? Top demais, mano. Esse capacete, viseirona dourada, rapaziada. Vai roubar a cena, né, por dentro. Bom, eu fiz um unboxing desse capacete, família. Se vocês quiserem ver, vou deixar na descrição. É que burro, dá zero pra ele. Vou deixar no card aí, família. É só clicar que vocês vão lá e vão acompanhar o videozinho de eu fazendo o unboxing desse capacete. Ele tava sem a viseira, rapaziada. Comprei a viseira original da LS2. Comprei com meu amigo Thiagão, da Tech Parts, aqui de Londrina, tá ligado? E ficou lindo, rapaziada. Então, mano, vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar, mano. Galera, aquele filmezinho PVC. Fala, sabe aquele plásticozinho que estica? É esse aqui, mano. Vai precisar disso aqui, hein? Galera, o suportezinho da GoPro eu vou usar. Vou usar o suportezinho que é meio tortinho, tá ligado? Que eu achei que ele vai ficar melhor. Eu já tirei a dupla face dele, ó. Esse outro aqui é o reto. Esse tá com dupla face ainda, mas esse nós não vamos usar, família. A gente vai usar esse aqui, mano. Fita dupla face, 3M, rapaziada. As outras não seguram. Você vai colar, ela vai segurar uns dias, depois vai cair, você vai perder a câmera. Vamos usar também a famosa Durepoxy. Use a Durepoxy. Não use essas Epoxy capeta. Use a Durepoxy que é a mais top, que vai ficar chata. Aí, família, a gente vai precisar também, não sei no caso de vocês, entendeu? No meu, eu vou usar a caixinha da GoPro, vou fazer um cortezinho nela aqui, ó, pra encaixar o microfone. Então, partiu fazer o trapo, família. Primeira coisa, pega o filme de PVC, família, desenrola um tanto dele, tá ligado? E vocês põem aqui na queixeira do capacete, família, que é onde vocês vão colocar a Durepoxy. Pode pôr. Aqui, ó. Passa aqui, galera. Aí, família, ó. Filhozinho passado, tá ligado? Agora, o segundo passo, galera, é enrolar esse suportezinho aqui, ó, no mesmo plástico, tá ligado? Aí, rapaziada, tá enroladinho. Agora, vamos usar a Durepoxy. Quem não conhece a Durepoxy, rapaziada, é essa massinha. Você vai ter que juntar as duas cores dela, na mesma quantidade, tá ligado? E misturar bem. Galera, eu vou cortar um tanto aqui, mano. Não sei se vai ser muito, se vai ser pouco. Se for muito, depois a gente distensa o restante, tá ligado? Aí, família, tiramos um pedacinho. Tiramos mais um pedacinho. Temos dois pedacinhos de Durepoxy, né? Cortadinho no mesmo tamanho. É mais ou menos, mais ou menos. Os dois, família. Agora, é só misturar, mano. Essa parte é chata, mano. O dedo fica colando, tá ligado, rapaziada? Galera, isso aqui, ó, tem que misturar bem, viu? Porque tá em jogo a GoPro, né, mano? A GoPro que vai ficar no capacete fixado. Então, faz um negocinho top pra não ter problema. Quando você estiver misturando assim, é bom dar uma passadinha na água, tá? Pra ele ficar melhor, ficar mais maleado. Ó, quando você mole, você já percebe que ele começa a misturar mais, ó. Entendeu? Rapaziada, vamos fortalecer os vídeos aí, galera. Vamos fortalecer nos likes aí, mano. Pra ajudar a nóia, demorou? Com uns projetinhos da hora aí, mano. Começar a fazer uns videozinhos mais chave pra vocês, tá ligado? Que nem eu tava falando no vídeo, galera. Que eu fiz falando sobre o sorteio e agradecendo geral pelos mil inscritos. Eu quero fazer um negócio diferente, família. Sem desmerecer os outros canais. Na humildade total, entendeu? Eu quero retribuir o carinho de vocês de alguma forma. Eu quero sempre estar ajudando vocês, rapaziada. Então, mano, se prepara. Que esse vai ser o primeiro sorteio que eu vou fazer. E vai vir vários outros. Tô bolando. Alto os brindes pra vocês aí, galera. Tá ligado? Não, vocês estão ligados, rapaziada. Deixa aquele likezinho pra ajudar. Não é isso. Não custa. É de graça. E ajuda demais, rapaziada. Ó. Tá bem misturado, tá ligado? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar ela aqui, mano. Ó. Colocar aqui. Pá. Pum. Dá uma espalhadinha. Vixi, rapaziada. Acho que foi demais, hein, mano. Foi muita... Muita dura epóxi. É, rapaziada. Tá no... Tá no moldezinho, tá ligado? Depois eu vou dar uma apertadinha ali, mano. E o que sair pra fora, nós recorta. Nós tira fora. Vou lavar minha mão, rapaziada. Porque minha mão ficou cheia de cola, tá ligado? Não vou pôr a mão no capacete, porque a mão é cheia de cola, né, família? E aqui é o seguinte, família. Que nós temos que ver certinho, galera. Pegar o meio bem certinho. Pra nós fixar, tá ligado? Quero colocar ele mais pra cima aqui, assim, ó. Deixar ele o mais fino possível, galera. Porque depois vai vir a 3M também, tá ligado? Não ele vai ficar muito pra frente assim. Eu não quero. Então partiu. E aí, rapaziada. Tá fixado, ó. Ficou bem no centro. Ficou com um angulozinho bom, tá ligado? Agora eu só vou tirar esse excesso de Durepox. Deixar ele retinho. Aí, família. Olha como que ele ficou, tá ligado? Procurei deixar ele mais retinho, ó. Não coloquei muito. Tem que dar um grauzinho nele, família. Pra dar o angulo certinho. Ó, ficou bem retinho, rapaziada. Pelo menos olhando aqui na minha visão. Ficou bem retinho, mano. Aí agora é o seguinte, mano. Agora é só esperar ele descansar, tá ligado? Enquanto isso, mano. Vou pegar a caixinha ali. Vou cortar. Vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai arrancar isso aqui, família. Arranca. Vai ficar só a Durepox. Aí coloca a dupla face dos dois lados. E bum. Fechou o bonde. Demorou? E partiu fazer a caixinha. Rapaziada. Vamos fazer o cortezinho na caixinha estranha. Pra nós poder colocar o microfone. Então, partiu. Terminamos, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Como que ficou, galera. Ficou desse jeitinho aí, ó. Não ficou do jeito que eu queria, galera. Ele ficou um pouquinho mais pra trás, tá ligado? Mas pra trás não tem problema. O que é importante é pra frente, galera. Pra frente eu não queria que ele ficasse fora. Fica o vento que bate de frente, entendeu? Ó. Colocar aqui, ó. Ó. Tá ligado. Já ficou certinho o microfone. Só que ficou sobrando um pouquinho, galera. Tipo atrás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas onde eu não queria que sobrasse era aqui na frente, ó. Pra não entrar vento. Voltando com vocês aqui. É outro dia, galera. Deixei secando, né? A durepota. Agora é hora de arrancar fora, mano. Ó. Saiu facinho. Vê aqui. Vixe. Saiu facinho. Capacete tá perfeito. Tá zero. E aqui o que nós fizemos aqui foi fazer um molde. Pra ficar certinho, família, ó. Que eu reparei que esse capacete foi pintado torto, mano. Tá vendo aqui, ó. Se eu fosse seguir esse bagulho, ó. Como que ia ficar. Ficou zero o moldezinho, rapaziada. Agora é só pôr a 3N. Voltando com vocês aqui, então, mano. Ó. Veio um acabamentinho na basezinha da GoPro, ó. Pintei de preço, tá ligado? Aí, rapaziada. Tirei. Agora tem que colar a basezinha aqui, ó. Tem que colar pertinho com isso. Coloca o dedinho inteiro. Colado, família. Rapaziada. Pega a visão desse capacete, mano. Essa biseira dourada. Pelo. É, rapaziada. Com muito custo, consegui tirar tudo, tá ligado? Agora eu vou virar o capacete pra mim aqui, mano. E agora é. Colar certo, filho. Terminamos o trampo, mano. Vai segurando, rapaziada. Vai segurando, rapaziada. Pega a visão. Poxado, né, família. Já coloquei o microfonezinho, ó. Microfone, rapaziada. Não tem segredo, mano. Passei pela lateralzinha aqui, ó. Inteiro. Enrolei um pouco do fiozinho aqui, ó. Interessante. Eu passei pela lateralzinha, né, rapaziada. Eu dei o balão por baixo aqui, ó. E o fiozinho eu dei aqui pra dentro, aqui, tá ligado? Chegou aqui, ele sobrou um pouquinho. Eu coloquei pra dentro desse fiozinho. E fechou, família. Pega a visão. Top, né? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, já sabe, né, família. Se inscreve no canal e ativa as notificações, mano. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, de tudo, de tudo que eu postar. Demorou? Faz um favor pra nós. Atola o dedo no like aí, família. Sem dó, tá ligado? Então é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.